Você vai ser um assassino, faz cara de mal Eu tô melhor, eu não falo pra neve, você vai, ó Você que é o espigão, aí eu falo o som, aí você fala Então eu vim te matar, pá, 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 tá preparado? Você que é o espigão, então eu vim te matar, pá, pá, pá Vai, Lauzinha, como é que tu começa a matar a pessoa que existe no meio do caminho? Pá, 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 pá Você agora, nós, vai ser assassino, aí eu vou lá na barada, aí você vai, ó Você que é o espigão, aí eu falo o som, aí eu vou te matar, pá, pá, pá Beleza? Vai, Lauzinha! Fui chamado no palco porque eu tava no camarote, graças ao afundo. O link tá na bio.